Olá, galera! Mais uma vez, estou aqui no projeto Ragazzi Digital, hoje com uma canção que se chama La Montanara. La Montanara é uma música folclórica, uma música bem antiga italiana, que a gente vai interpretar hoje. Eu vou fazer ela para vocês na íntegra, depois eu vou vir mostrando alguns passos dela. É uma guarânia, ré maior, certo? Vamos lá, então. A Montanara, oê? Se sente cantarem. Canteam la Montanara, Ekinola saem. A Montanara, oê? Se sente cantarem. cantam na montanara e quem não a sabe. Lá su, no monte, dai rivi da gente, uma campana com esparsa de fior. Era a pequena, doce de mora, de sorelina, a filha do sol, a filha do sol. A montanara vem, se sente cantar, cantam na montanara e quem não a sabe. A montanara vem, se sente cantar, cantam na montanara e quem não a sabe. A montanara vem, se sente cantar, cantam na montanara vem, se sente cantar, cantam na montanara e quem não a sabe. A montanara vem, se sente cantar, cantam na montanara e quem não a sabe. Tranquilo, galera? Certo? Agora eu vou passar para vocês uns passos dessa música. É uma Guarani, a ré maior. Ela tem um sol de guitarra que começa assim. Eu vou passar para vocês. 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 Certo, pessoal. Que legal poder estar com vocês hoje, mais uma vez, nesse projeto Ragazzi Digital. A música é isso aí, é uma guarânia simples, é maior. E quero dizer para vocês que foi um prazer imenso ter estado com vocês hoje, tá? Nessa nova música, tá bom? Grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Valeu! Lembramos a todos que o projeto Ragazzi Digital, com videoaulas culturais, tem a realização da Casa Colonial Ragazzi de Monte Limitada. Patrocínio cultural de Adega Cavaleiro e Vinhos Finos. Nutrire. Valorizamos quem valoriza você com rações monelo. O financiamento é do ProCultura RS, Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Cultura. Continue acompanhando o nosso projeto através das nossas redes sociais. Tchau, 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 tchau Obrigado.